E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá muito top, zero demais Hoje eu vou participar desses três eventos aqui porque eu quero faturar gemas, galera Eu equipei o nosso Tubarão Megalodon aqui pra ficar como? Boladão, galera Ó, febre de ouro aqui, ó, ó, receba 30% de febre de ouro nesse nível, mas beleza, ó Aí aqui, tá aqui, ó galera, a maior quantia de ouro obtida, beleza Fiz um equipamento bolado, tá? E a maior, maior número de febre de ouro Beleza, vamos partir com a brincadeira aqui, vamos com tudo, rapaziada Vai botando o like aí, se inscreve no canal, comprei essas paradas aqui, ó Bônus de energia, bônus de comida e ímã de ouro, beleza? Rebeta no like, se inscreve no canal se você não for inscrito Dá essa moral pro Tubarão, outra coisa, postei vídeo, galera Aí embaixo, primeiro link na descrição, topzera demais E outra coisa, o Tubarão, e o Tubarão tacou fogo, galera, na lua Vou deixar o vídeo aí embaixo, galera, vai na descrição Tacou fogo na lua, mas que coisa de louco, rapaziada Que coisa de louco, vamos dar um tempinho aqui pra parar de travar Beleza, show de bola, vamos no miudinho aqui, galera Vamos no miudinho aqui, megalodão, já pegou a letrinha aqui, ó, galera Tomou um bolado, galera, tomou um bolado aqui Com os equipamentos que nós fizemos aqui Eu não costumo equipar, eu costumo ir sem equipar, né, galera Costumo ir sem equipar aqui, ó Beleza, já consegui uma joinha aqui, ó Beleza, gastei, eu... Eu nem gastei joia, cara Eu tinha ganho essas paradas na caixa, tá? Na verdade, eu nem gastei joia Eu equipei aqui sem gastar joia Vambora, Trevinho, beleza, show de bola Cadê, 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 cadê Eu quero pegar a febre de ouro, cara Vamos subir aqui, ó Que eu vou pegar a febre de ouro aqui, ó Isso aí, ó Já era, pegamos a geminha aqui, ó Beleza, show de bola Pega tudo aqui, ó Explode aí Eu falei que ia pegar a febre de ouro aqui, rapaziada Eu ia pegar a febre de ouro aqui, ó Beleza, show Vamos descer, tua Ai, entrei no bagulho errado aqui Desce direto, tua, desce direto Pega geral aqui, moleque Pega geral aqui Caraca, moleque, olha isso Ah, moleque Anda pegamos o bagulho aqui de ouro aqui, ó Show de bola Beleza Um baúzinho de ouro aqui Então a estratégia que eu fiz foi essa, tá Eu botei muita parada de comida aqui Pra gente ter um bônuszinho de comida De... De vida aqui Porque Pô, pena que o megalodão aqui Ele não pega todas essas rebombas aqui, cara Aí complica, né Vambora 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 aí, ó Show Vamos esvaziar aí Vamos esvaziar e vamos pegando todo mundo aqui, ó Outra febre de ouro aqui, ó, galera Outra febre de ouro Vambora, pega todo mundo Cai aí, tuba Cai aí Detona no geral, moleque Detona todo mundo aí, moleque Que loucura Beleza, beleza, beleza Água viva aí pra gente aí, ó Beleza Outra joia, galera Terceira joia aqui Na minha conta são terceira Três joias Tubarão caiu ali, ó Beleza Pega o baleão aí, ó Show de bola É, rapaziada Não tô computando muito ouro não, hein Passei tininho do ouro aqui, galera Ouro Boa, rapaziada Febre aí, ó Beleza Show Pega aí, ó Cara, tinha que vir a mega febre aqui pra gente Não tinha não? Fala a verdade aí, vocês Se vier a mega febre aqui pra gente É que ia ser lindo, cara Ia ser lindo aí, ó Beleza Toma na febre de ouro aqui A gente vai destruindo essas bombas aqui Porque o couro vai comer O couro vai comer Rapaziada Não esquece de assistir os dois vídeos Que eu postei ontem Cara Muito top, cara Eu postei um vídeo ontem Tacando fogo na lua, galera Tacando fogo na lua Você precisa ver esse vídeo E um vídeo hoje De free de grow, galera Topzera demais, cara Com tubarão robô Vocês precisam ver o estrago que eu fiz, cara Vambora Acabamos com a Leviathan, cara Acabamos com a Leviathan Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega geral aí, ó Febre de ouro aqui em cima Febre de ouro aqui em cima Ó, ó Ele suga, galera Ele suga, ó Ah, moleque Tá bonita aqui a parada Tá linda demais, cara Tá linda demais, ó Ó Boa, moleque 14k de ouro Vamos pegar mais gema, cara Eu não quero ficar Ah, não acredito Passou Passou, galera Passou Agora o coro come Pega o megalodon Pega o megalodon Vambora, tuba Sobe aí, ó Pega a baleinha Pega geral Ih, moleque Aí sim Aí sim Destrói ele Destrói ele Destrói, tuba Pelo amor de Deus Toma, seu puto Caraca, moleque Pega aí, tuba Pega aí tudo aí, ó Beleza Já até acabou, né, cara Já até acabou aqui, ó Vambora Pegamos 5k de ouro agora, hein 5k de ouro aí Tá bonito, hein Tá bonito Vambora aqui, ó Tuba Beleza Show Beleza Toma, já explodiu Ele já explodiu Eu tô mal Eu tô mal demais, malandro Beleza Show de bola 24k de ouro, malandro 24k Caraca, olha isso Rapaziada Planando bonito, malandro Isso assim eu não tinha visto ainda não Beleza Show de bola Vambora Imagina ele gigante, cara Putz, grilo Ó, ó, ó Ó, ó Peguei Peguei a letra U Peguei a letra U aqui Vambora Desce direto Peguei o megalodonte Caraca Fiquei gigante, malandro Fiquei gigante Que isso, Tuba Ficou agarrado ali, malandro Ele tá agarrado Vambora Tu vai pegar todo mundo aí, cara Tu tá gigante, cara Tu tá um monstro Gigante com febre de ouro Imagina se fosse a mega febre, cara Imagina se fosse a mega febre Cara, ele agarra, malandro Aí O ruim desse oceano aqui é isso, cara É muita pedra de gelo aqui Tinha que ter mais espaço aqui, cara Olha isso Puta merda Porra Fiquei chateado agora Fiquei chateado Era pra fazer mais coisas aqui, cara Não fiz por causa Puts, grilo Mas vamos lá Vamos lá 28k de ouro aí Não tá bom Não tá ruim, não Pegamos a letra de novo aqui, cara De novo Será que a gente vai completar de novo Essas letras aqui, ó Febre aí de ouro Beleza Show de bola Sobe, Tuba Sobe Vambora Que isso, cara Vamos ter que subir aqui Vamos ter que subir, cara Vamos ter que subir aqui Boa Destrói ele, Tuba Destruímos já Isso aí, ó Pega aí todo mundo Vamos ter que esvaziar aqui, rapaziada Vamos ter que esvaziar aqui Beleza, beleza, beleza Vamos lá, Tuba Destrói Cara, tamo destruindo tudo, mano Tamo mal mesmo Ai, quebra a corrente, porra Corrente chata da porra Destrói outro, mano Outro, outro, outro 30k de ouro, pá 30k de ouro 30k de ouro Outro Ah, moleque Pega todo mundo aí, galera Pega todo mundo aí, ó Letra G aqui, ó Vamos subir de novo, cara Vamos subir de novo aqui, ó Boa, garoto Boa, garoto Explode ele, malandro Explode ele Pega todo mundo aqui embaixo Pega todo mundo aqui embaixo Tuba, vamos Suga, suga, suga Caraca, moleque Magulho tá louco Ah, moleque Que isso, parceiro É 32k de ouro, malandro É 32k de ouro Não é pra qualquer um Beleza, explode esse puto Explode ele Beleza, bomba aqui de ouro Aqui, ó Boa, boa, boa Tomando febre de ouro ainda, cara Tomando febre de ouro ainda Que isso, malandro Vamos passar por aqui Que isso, moleque Que isso Aqui também é bom, hein Aqui também é bom, ó Esse setor aqui é topzera demais Sempre dá um ouro pra gente aqui, ó Sempre dá um ouro pra gente aqui, ó 36k de ouro Pega aí, ó Suga todo mundo Tuba, suga todo mundo Ih, moleque Aí sim Porque eu tô com imã, né Tô com imã do ouro Vamos descer por aqui, galera Vamos descer por aqui E vambora Ah, mega febre, galera Mega febre Desce aí, Tuba Desce aí A gente vai pegar aquelas paradinhas lá, galera Vamos pegar aquela paradinha lá Vambora Explode ele Caraca, não explodi, cara Não explodi Que isso, Tuba Ah, peguei ele errado Cara, a mega febre não tá vindo no lugar certo, né, cara Isso que tá quebrando a gente, cara Impressionante isso Tamo com azar, né Tamo com azar aqui da mega febre aqui, ó Olha isso Não pegamos uma bomba gigante, malandro Não pegamos uma bomba gigante Mas tá maneiro A gente pega elas aqui, ó As miúdas A gente pega as bombas miúdas, malandro Uh, hu, hu, hu Explode ele, malandro Explode ele, Tuba Explode 46k de ouro, malandro Não é brinquedo, não Não é brinquedo, não Boa Caraca, tá sugando tudo também, hein, galera Tá sugando tudo aqui, ó Isso aí, ó Reciclagem aqui Boa, boa Caraca, malandro Que difícil Não pode cair nessas paradas aqui de água viva, cara Vamos pegar eles aqui A gente não tá morrendo de fome, não A gente desce aqui e ainda vai fazer febre de ouro, ó Ó, não falei pra vocês? Que a gente vai fazer febre de ouro aqui? Vambora, moleque O bagulho tá louco O bagulho tá intenso, malandro Pega Pega aí, ó Boa, boa Pega ele Pega ele Ah, moleque Novo recorde Mega febre, galera Mega febre Novo recorde Mega febre, cara Mega febre Beleza, 28k Agora a gente vai detonar tudo, cara Agora a gente detona tudo aqui, ó Beleza, show de bola Eu não sei porque que eu fui pra esse lado aqui Que é mais difícil, né Esse lado é complicado demais Caraca Imagina se eu tivesse com o tempo, rapaziada Quanto que eu não ia fazer aqui, hein Quanto que eu não ia fazer aqui Mas deu pra gente fazer uma brincadeira da hora aqui, hein, rapaziada Deu não? 58k de ouro? Ah, moleque Parada insana da porra Parada louca, malandro Parada topzera demais Caraca, pega aí, ó Caraca, nos veio uma bomba pra gente, cara Reparou isso? Agora que a errascada a gente vai morrer pra elas Vamos lá, pega Estamos pegando todo mundo aqui, galera Estamos pegando todo mundo aqui, ó Olha isso, o estrago, cara Olha o estrago, cara Olha o estrago Aqui, ó Aqui não tem baú, não? Não, não tem baú Cai aí, tuba Vambora Que a gente já pegou tudo aqui, ó Vambora, moleque Vambora Pega aí, moleque Ih, moleque Isso aí, garoto Isso aí, garoto Pega, moleque Aí sim Aí sim Megalodonte aqui, ó Show Bônus Ih, moleque Caraca, não vai morrer hoje, não Hoje a gente não morre, não, mano Hoje a gente não morre Pode ter certeza do que eu tô falando pra vocês Vamos jogar até amanhã Vamos jogar até amanhã É que eu quero fazer como? Pontuação máxima Bater os recordes do recorde, mano Vambora Apesar que tem gente que usa hacker, né, cara Aí é complicado, né Aí não dá pro tuba, né Não dá Nada contra Pode usar Tô nem aí Vambora Febre de ouro, galera Febre de ouro Isso, moleque Isso aí, ó Que isso Caraca, tô indo pra 70k de ouro, mano Tô indo pra 70k de ouro Que isso, cara Porra, fiz a escolha certa aí Fiz um equipamento bolado aqui, ó Mais mega febre, cara Mega febre não Mais febre de ouro, mano Mais febre de ouro aqui pro tuba Que tuba precisa demais disso, né Precisa se alimentar, parceiro Precisa se alimentar bem aqui, ó Peguei o megalodão aqui Beliza Chuvem pra cá, né Boa Mandou uma mensagem aqui pra gente Mandou uma mensagem aqui pra gente Ah, não acredito nisso Ficamos encurralados aqui Ah, não Mas, ó Ficamos encurralados aqui sem comida, galera Ficamos encurralados aqui sem comida Ai, caí na bomba Já era Putz, grilo Desce, desce, desce Já era nada, moleque Hi, hi, hi Olha isso, cara Aí Ah, moleque Sempre se salvando aqui, rapaziada Já tô cansado, mano Já tô cansado Papo 10, sabia? Papo 10 Tô cansado De gravar aqui De jogar Tá osso, parceiro Ó, ó Destrói ele, tuba Destrói ele Destrói ele, tuba Pega a gema, tuba Missão cumprida Com uma oito Cumpri missão aqui Que eu nem sabia, malandro Cumpri missão aqui que eu nem sabia, malandro Inacreditável Inacreditável Isso foi incrível Isso foi incrível O que eu tô fazendo aqui Ah, pensei que tava na febre de ouro Tá Pega aí, pega aí, trevinho Pega aí, trevinho Pega as bombas, trevinho Ah, agora já era Já era Putz, grilo Já era nada, malandro Já era, já era Putz, tuba Nunca já era Putz, tuba Nunca já era Putz, tuba Vambora Pega aí, pra gente tentar Entrar aqui, rapaziada Vamos entrar Uh Foi sofrido, rapaziada Vamos ver Caraca, quase 73k de ouro, malandro Vamos ver aqui, ó Vamos ver aí, ó Novo recorde Pontuação máxima Missão cumprida Olha isso 81k de ouro, malandro Vamos ver aqui como é que ficou esse evento Então, rapaziada Vamos ver aqui Vamos aqui, clicar aqui, ó Olha isso Caraca Vamos ver, ó Ouro, ouro Vamos ver a colocação aqui dos líderes aqui, beleza? Aí é que tá 8% 100 2% 200 20% 40 50 20 10 20 Vamos ver aqui pra cá dos líderes aqui Vamos ver O percentual nosso aqui Cara, tem nego, porra Joga demais isso, cara Toma com 20%, cara 20% Olha isso Caraca 40 joias, cara 40 joias Agora vamos nesse aqui, galera Vamos nesse aqui Beleza Que é a febre, cara Que é a febre, ó Vamos lá 20%, beleza Vamos ver aqui Ó 2 ganha aquela parada ali, galera Olha isso Rapaziada 20% também Colocação aqui 88 Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Foi 2 ganho 2 ganho 3 ganho